Olá, tudo bem? Aqui é o Ello. Hoje vamos falar quatro dicas pra você subir de elo. Vamos aqui no nosso escritório. Meu senhor, que solto. Primeira dica, se você quer subir de elo, é não siga as calls cegamente. E muita gente que, ao invés de avaliar a call pra ver se ela vai pra um barão, se ela vai pra um dragão, se ela vai pra uma T3, pra um inibidor, a pessoa simplesmente segue, principalmente barão, ela segue o call e se der errado, ela culpa os outros. E às vezes quando ela já vai pro call, ela fala, vai dar merda. Como se isso isentasse ela da responsabilidade se der errado, do tipo, ah, eu falei, hein, eu avisei que ia dar merda. Mas a verdade é que ela tem que avaliar, levar em consideração diversas variáveis, do tipo, a vida do seu time, posição do time adversário, se o seu time tem um tanque pra atacar o barão, por exemplo, se tem tempo pra ir pra uma T3 pra um inibidor, ou seja, já tem que botar a base. E então, aí ela toma uma decisão se ela segue ou não, e se ela decidir por não seguir, você quer orientar o seu time a recuar e escrever, não vai, é overextend, qual é ruim, qualquer coisa assim, e sinalizar múltiplas vezes. Tem umas pessoas que acreditam que quando você não segue um call, se você não concorda com o call, você não segue, as pessoas acreditam que é pior, porque o seu time vai acabar se matando e depois vão te culpar. E muitas vezes é verdade, o seu time vai se matar e vai te culpar. Mas se você não seguir e se você sinalizar, muitas vezes, o call simplesmente não vai acontecer, a jogada não vai ser realizada. As pessoas vão voltar, não vão ir pra jogada que levaria vocês a perderem a partida, ou pelo menos parte das vezes. Então, a ideia é essa, você sinalizar, parte das vezes o pessoal não vai ir, vai aumentar a sua taxa de vitória por conta disso, e parte eles vão ir e você vai acabar perdendo o jogo do mesmo jeito. Então, a gente não é uma jogada assim que você vai fazer e sempre vai dar certo, parte das vezes vai dar. É um jogo em time, então a gente controla o nosso personagem e o restante a gente orienta. Se eles não quiserem seguir a orientação correta, paciente-se. A próxima dica é você reduzir a tua champion pool. Então, em outras palavras, se especializar. É uma tecla que eu bato bastante aqui no canal. Se você quer subir, você quer jogar com o menor número de campeões e você quer ficar bom com eles e ficar atento à sua taxa de vitória. Digamos que você vai jogar só na jungle. E nesse patch, no 7.4, um campeão que está particularmente forte é o Skarner. Então, aí você fala, não, vou jogar só de Skarner, então. E aí você fica esperto na tua taxa de vitória. Se tiver uma taxa de vitória boa, você continua com ele. Se tiver com uma taxa de vitória ruim, você pode avaliar o seu próprio replay para ver o que está dando de errado. Ou, às vezes, vai ser o campeão. Às vezes, vai ser as suas decisões. Então, o caminho é especialização. Reduzir o número de campeões. Eu recomendo que você jogue com o campeão por posição. Se você vai jogar jungle barra sup, igual ao jogo, por exemplo, então você coloca lá e joga só de Ivern Jungle, igual ao jogo, e Jano Support, igual ao jogo também, por exemplo. Se você vai jogar mid barra top, você pode jogar de Anivia. E no top, você joga de Iorick, por exemplo. Outros campeões estão fortes nesse patch aí. É importante a especialização, porque você fica melhor mecanicamente. E a parte estratégica, a parte de decisões, você começa a dar mais atenção para ela. Quando você fica variando os picks, você se preocupa muito com o micro. Você se preocupa com o posicionamento, uso das habilidades. Quando você joga sempre com os mesmos campeões, essa parte micro se resolve muito rápido, ou se resolve mais rápido, e você solta a sua atenção para outras áreas do jogo. A terceira dica é volte base mais vezes. Jogando na lane phase, isso quer dizer que você, sempre que você tiver uma oportunidade, você chova a wave, você enfia os seus minions embaixo da tua adversária, e aí você dá B, itemiza e volta para além. Perdendo o menor número de clips, e itemizando um pouquinho. Às vezes vai ser um item de 500 de gold, às vezes vai ser um item de 1000, mas se você conseguir encaixar um B no meio dessas waves, e seu adversário não conseguiu, igual muitas vezes ele não vai fazer, você está mais forte do que ele. Quando você for fazer uma troca, a chance de ser favorável vai ser maior, e eventualmente você consegue dar um all-in, pegar uma kill, ou simplesmente falar melhor do que ele. Então, jogando na jungle... Caramba, tá um sol no cacete aqui. Jogando na jungle, você vai fazer isso da seguinte forma. Se você, por exemplo, começou a parte de cima da jungle e foi descendo farmando tudo, chegou lá embaixo e não tem onde gankar, em vez de ir andando para a parte superior para farmar os Krugs, por exemplo, que ficaram faltando, você dá B, itemiza e vai para os Krugs. Então, dessa forma, você vai fazer a jungle mais rápido, porque quando você for fazer, você vai dar mais dano nos Krugs, por exemplo, e se tiver alguma TF, você vai estar melhor preparado para ela, dando mais dano, aguentando mais porrada e por aí vai. Então, além dessa forma, encaixando o B e na jungle, é questão de eficiência de rota. Paixão, vê pra mim quais são as dicas ali que eu esqueci. Lê só o negrito ali, por favor. Só o negrito, meu amor. Não tem as coltas, a gente... Ah, isso. Obrigado. Bom, a quarta dica é você priorizar o parmin, focar nele. Então, o primeiro passo é você colocar na cabeça que o parmin é super importante, que ele vem, digamos assim, em primeiro lugar. Então, você quer perder o menor número de Kips possível. Na sequência, você quer trabalhar naqueles pontos que eu já falei no vídeo anterior sobre como melhorar o seu parmin. É basicamente, você esperar o máximo para dar o last hit, não bater no Minion que está abaixo de 50% de vida, só dar o last hit nele. Quando tiver muitos Minions do seu time batendo no Minion de adversário, só dar o last hit, se aproximar do Minion antes de ser a hora de dar o last hit nele, porque o cara também vai perder por conta de estar longe. E aprender a usar suas habilidades da melhor forma para dar o last hit. A gente sim vai usar mana para farmar. E igual eu já falei anteriormente, dependendo da situação, você vai usar até o seu ultimate. Se você, por exemplo, estiver pensando em dar um B, você usa o seu ult e dá o B. dependendo da situação. Então é isso, são dicas que valem para todos os elos, até para o pessoal que é nos elos mais altos. E é isso, galera. Eu acho que eu já fiquei bronzeado, só de gravar esse vídeo, então só nos infernos aqui. E se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Mais uma vez, um beijo na sua bunda. Muito obrigado. Se você joga de suporte e quer melhorar nessa posição, não deixe de conferir o e-book Como carregar de suporte. É o e-book mais novo e atualizado sobre o assunto. Clique no link que está aparecendo aí na sua tela ou na descrição do vídeo e saiba mais.